O presidente russo anunciou que Moscou e Pequim iniciaram os maiores exercícios militares conjuntos dos últimos 30 anos. Segundo Vladimir Putin, estes exercícios são uma forma de verificar a prontidão de combate da Rússia e de reforçar a cooperação militar com os aliados. O líder russo acusou ainda os Estados Unidos de perturbar o equilíbrio de poderes na região Ásia-Pacífico. Estes exercícios navais vão decorrer nos oceanos Pacífico e do Ártico, no Mediterrâneo, mas também no Cáspio e Báltico. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, estão envolvidos 90 mil militares, mais de 400 navios e 120 aviões e helicópteros. Os exercícios deverão prolongar-se até ao dia 16 de setembro.